Todos temos um lado negro Na rima, no feita ou na rua escura Dá medo, o mundo torna-se pequeno E ficas preso, parece que os inimigos Vêm todos ao mesmo tempo O stress é muito na mona Quando tens os pés atados à pau da mona Ria, que há de chegar um dia Mas Deus queira que a casa esteja vazia Ou até morria Há uma altura na vida em que tens que ester Se queres continuar na mesma ou mandas-te o te fder Eu passei todos estes anos a vê-la passar Duas décadas e quase metade Sempre a estragar O corpo não vai aguentar E se eu soubesse o que sei hoje Estava rico sem pensar duas vezes Metia certos gajos na rede Que é para aprenderem a não sujar mais a parede